Diz que o coração gelado e que nunca emociono Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas GG, 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 PGP da Z Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô com medo, não Pega, 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 pega Senta, toma, senta, toma, senta, toma, senta, toma Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sento eu questiono Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai caliga, ai caralho Diz que o coração gelado e que nunca emociono Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É dar golpe em bandido, logo eu experiente Em Ben� te dodge, em Martin Ah não, 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 eu tô acreditando que eu tô nós Senta a tona, senta a tona, senta a tona Fala que você é sentimento, mais quando eu certo a paixão Fala que você é sentimento, mas quando eu certo a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho G.G.P. na C.L.